Tuna dela chegou mamando, arranhando a pica toda Caralho, machucou meu pau Filha da puta, filha da puta Faz um boquete, bu Você vai chegar mamando Mamando bem direitinho Mama direita essa porra, hein? 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 Eu quero uma novinha, quentinho de cachorra Mama direita essa porra, hein? Mama direita essa porra, hein? Mama direita essa porra, hein? Você vai chegar mamando Mamando bem direitinho É mamamô, foi o PNI Depois do bom de todo Mama um, mama outro Mama um, mama outro Vem mamando todo mundo e fala quem é mais gostoso Mama um, mama outro Mama um, mama outro Vem mamando todo mundo e fala quem é mais gostoso Opa, 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 opa Machucou meu pau, filha da puta, filha da puta Faz mais um noquete, você vai chegar na hora Parou do bem direitinho Mama direita essa porra Eu quero uma novinha, um ventinho de cachorra Mama direita essa porra Você vai chegar na hora, parou do bem direitinho Ela mamou, foi o bem e depois o bom de todos Mama um, mama outro, mama um, mama outro Vem mamando todo mundo e fala quem é mal gostoso Mama um, mama outro, mama um, mama outro Vem mamando todo mundo e fala quem é mal gostoso Oba, 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 ob Tchau, tchau.